bem vindos a mais um dicas em família nossa receitinha de hoje é antepasto de berinjela ou caponata feita no fogo super facinho e fica uma delícia aqui eu tenho uma berinjela bem grande cortada em pedacinhos ela está de molho no vinagre água e vinagre para tirar o amargo da berinjela cubra o fundo da panela com azeite adicione a cebola e vamos dar uma murchada nela eu já dei uma refogada agora eu vou adicionar os cimentões o tomate a azeitona eu vou refogar mais um pouquinho e daqui a pouco a gente coloca a berinjela eu já refoguei mais um pouquinho agora eu vou estar colocando a berinjela já tirei a água que estava de molho vou adicionar uma colher de chá de sal mas no final a gente prova para ver se está bom de a salsa vai precisar de mais um pouquinho uma colher de chá de orégano e uma colher de chá de manjericão se você tiver manjericão fresco vai ficar ainda mais gostoso mas como eu não tenho vou estar usando esse mesmo aí você mistura e vamos deixar baixar o fogo e deixar ele dar uma murchada o tomate vai liberando a água então ele vai formando um liquidozinho deixe em fogo baixo e vamos aguardar aqui eu vou acrescentar uma pimenta dedo de moça eu tirei a semente dela e vou estar colocando mas é totalmente opcional tá para quem gosta de pimenta não fica ardido porque a gente tira a sementinha mas dá um saborzinho mas é opcional se você gosta você coloca se não não e vamos continuar deixar aqui refogando já refoguei por 15 minutinhos mexendo de vez em quando olha como já reduziu bem formou o caldinho eu provei agora vou colocar mais um pouquinho de sal vou colocar mais meia colher de sal e daí eu vou finalizar ele olha já tá praticamente prontinho vou finalizar colocando um pouquinho de salsinha e daí você transfere para um recipiente de sua preferência e é só se deliciar caso você goste de uva passa você também pode estar colocando que combina bem fica uma delícia se você é novo no canal se inscreva deixe seu like e ative o sininho de notificações assim você não perde nenhum vídeo sirva com um pãozinho uma torradinha tá muito gostoso você pode se deliciar com seu antepasto juntamente com esse pãozinho que tem a receita no canal super macio pãozinho caseiro vou deixar aí para vocês estarem vendo fica uma delícia fácil e gostoso pessoal a gente vai necessitar legais se inscreva no canal deixa seu like para acompanhar todos os vídeos não perder tchau tchau tchau